planejamento para 2019, começa com a limpeza do departamento de futebol, limpeza vamos expurgar quem não tem o DNA do Flamengo quando, a gente estava brincando antes de entrar aqui, quando a gente estava na base, quando a gente vinha na base todo o treino da base, do juvenil do infantil, tinha um cara lá do lado de fora, se você divide bola desse jeito, você nunca vai ser jogador do Flamengo, isso tem que estar no time profissional também, no treino isso não é jeito, você não está dividindo a bola como jogador do Flamengo você não está jogando como jogador do Flamengo torcida do Flamengo, eu Simon, todo mundo, ninguém aceita jogador encostado ninguém aceita falta de cobrança, ninguém aceita falta de sangue, a gente pode perder mas a gente quer perder com raça e nesse time falta isso faltou em jogos capitais esse ano, faltou contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, faltou contra o Cruzeiro naquele 2x0, foi uma vergonha aquele jogo, e contra o Botafogo foi inacreditável inacreditável limpa, eu quero uma limpa no departamento de futebol, não devia nem falar isso que eu fico devoltado o jogo contra o Cruzeiro e contra o Cruzeiro 96ança